Conheça agora nesse vídeo 5 animais considerados um tanto quanto estranhos ao redor da Terra. Primeiro temos o narval. O narval é conhecido por sua característica mais distintiva, o longo e espiralado dente que pode crescer até 3 metros de comprimento. Esse dente é, na verdade, um canino alongado presente apenas nos machos da espécie. Eles são uma espécie de baleia dentada que habita o Ártico e são frequentemente referidos como unicórnios do mar. Em segundo lugar temos o acholote. Também conhecido como o monstro aquático do México, o acholote é uma espécie de salamandra que possui a notável capacidade de regenerar partes do seu corpo, incluindo membros inteiros e até mesmo partes do cérebro. Ele passa toda a sua vida na forma larval, não sofrendo metamorfose completa como outras salamandras. Partindo para o terceiro lugar, temos o peixe mandarim. O peixe mandarim é famoso por suas cores vibrantes e padrões elaborados. É um peixe de água salgada encontrado principalmente no Oceano Pacífico. O que o torna especialmente estranho é sua dieta exclusiva de pequenos invertebrados, principalmente copépodes e anfípodes, que são difíceis de encontrar e altamente nutritivos. Agora em quarto lugar fica o ornitorrinco. O ornitorrinco é um mamífero peculiar encontrado na Austrália, e é notável por ser uma das únicas espécies de mamíferos que põem ovos, juntamente com as equígnas. Ele possui um bico semelhante ao de um pato, patas com membranas e espinhos venenosos nas patas traseiras, tornando-o uma mistura bizarra de características de diferentes grupos de animais. Em quinto lugar temos o Ai-Ai. O Ai-Ai é uma espécie de lêmur encontrado em Madagascar. Sua aparência é peculiar, com olhos grandes e dedos longos e esguios, especialmente o terceiro dedo, que é adaptado para capturar insetos escondidos em troncos de árvores. Esse dedo, com uma estrutura semelhante a uma colher, é usado para extrair insetos e larvas como alimento. Se gostou do vídeo, peço que deixe o like e inscreva-se. Valeu!